O Portal Português de Arquivos, cuja gestão é assegurada pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, é uma interface visível da Rede Portuguesa de Arquivos, permitindo, através da pesquisa, a recuperação de conteúdos de informação arquivística dos repositórios das entidades aderentes, meta informação e, sempre que possível, imagens. Corresponde a um sistema de informação integrado e estruturado que assenta no cumprimento de um conjunto de requisitos, nomeadamente acesso e técnicos, por parte das entidades aderentes à Rede Portuguesa de Arquivos. Funciona como uma plataforma que redireciona para os repositórios das entidades aderentes, acessíveis através da NET, sendo nestes repositórios que se encontram as descrições completas dos recursos. Constitui um ponto agregador de acesso aos conteúdos arquivísticos de todas as entidades aderentes à Rede Portuguesa de Arquivos. Encontra-se acessível no seguinte endereço, portal.arquivos.pt. Apresenta-se estruturado em quatro grandes áreas acessíveis ao utilizador. Pesquisa simples, pesquisa avançada, diretório, ajuda. Abaixo da caixa da pesquisa simples, obtém-se informação sobre o número de registros que compõem o portal português de arquivos, bem como sobre o número de entidades detentoras que nele depositam informação. Ainda nesta página, é apresentada informação sobre as pesquisas mais frequentes. Selecionando uma delas, obtém-se a respectiva listagem de resultados. A pesquisa, no âmbito do Portal Português de Arquivos, ocorre nos seguintes elementos de informação. Entidade detentora, código de referência, título, datas, nível de descrição, dimensão e suporte, quantidade, volume ou extensão, história administrativa, biográfica, familiar. Processa-se nos repositórios de todas as entidades aderentes, ou seja, em todos os arquivos que se encontram em linha. Umacarica ta pesquisa Uri Billas de Arquivos que se encontram em linha que se encontram em linha. Obrigado.